E assim, aí eu lembrei também, assistindo ao clipe, de que você também já atuou em musicais, né? Você já fez. Já atuei, já foi ator mesmo, né? Eu comecei minha carreira achando que eu ia ser ator, que cantaria de vez em quando, né? Nas peças, porque em musicais, o meu último trabalho em teatro foi com o grupo Ornitorrinco, do Cacá Rosé, Maria Alice Vergueiro, que tinha o Tricerre, Chachá, Ari França. Nossa, só gente, genial. E minha escola foi, é o teatro, né? É a minha universidade, né? É o teatro. Só que quando descobriam que eu cantava, aí eu sempre ia cantar, assim, me davam solos, né? O Cacá me deu solos maravilhosos, assim, me deu a oportunidade de brilhar nessa peça do Molière, o doente imaginário que eu fiz. Viajei pelo mundo. O Cacá nos levou para os grandes festivais internacionais de teatro, né? Eu tive essa escola, antes de cantar, de ser solista, assim, cantor solo, de ter contato com algo importante e grandioso, que é o grupo Ornitorrinco, né? Eu observei muito o Cacá, o elenco, como ele lidava com a imprensa. O Cacá tem muita habilidade para isso, né? Foi uma escolona mesmo, assim. Sim, eles... Eu agradeço muito o Cacá Rosset. É, e eles atraíam muito público, né, Edson? Escutem, voltando... Pop do teatro. O Cacá, o Cacá, o Cacá. O Cacá, o Cacá.